Olha o sucesso do forró rachado, com oposição minha Bora pra uma estrangeira, é o que é o que eu lhe dei, a marca do roqueiro Onde cê Deus? Eu desvensei o meu amor, o namorado da pontaria E essa vida de casado pra quem é raparigã Só vi muita agonia, olha aqui, eu desvensei o meu amor Olha aqui, tô, 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 tô devorando a pontaria E essa vida de casado pra quem é raparigã Só vi muita agonia Se tu não sai de casa, olha só, brinca uma mulher Me deixa de ser fecha, agora seu Zé Boné Escuta o meu você, olha aí como é que é Deixa sua mulher em casa e vai dormir no cabalé Se tu não sai de casa, só brinca uma mulher Deixa de ser fecha, agora seu Zé Boné Escuta o meu você, olha aí como é que é Deixa sua mulher em casa e vai dormir no cabalé Eu desvensei o meu amor, olha aqui E tô, 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 tá, morando a pontaria E essa vida de casado pra quem é raparigã Só vi muita agonia Olha aqui, eu desvensei o meu amor E tô, 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 morando a pontaria E essa vida de casado pra quem é raparigã Só vi muita agonia Olha aqui, eu desvensei o meu amor E tô, 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 morando a pontaria E essa vida de casado pra quem é raparigã Só vi muita agonia Se tu não sai de casa, olha só brinca uma mulher Deixa de ser fecha, agora seu Zé Boné Escuta o meu você, olha aí como é que é Deixa sua mulher em casa e vai dormir no cabalé Se tu não sai de casa, só brinca uma mulher E deixa de ser fecha, agora seu Zé Boné Escuta o meu você, olha aí como é que é Deixa sua mulher em casa e vai dormir no cabalé Eu desvensei o meu amor Olha aqui, eu desvensei o meu amor E tô, tô, morando a pontaria E essa vida de casado pra quem é raparigã Só vi muita agonia Eu desvensei o meu amor Olha aqui, eu desvensei o meu amor E tô, tô, morando a pontaria E essa vida de casado pra quem é raparigã Só vi muita agonia Bora, paredão AM, bota do C, toca a minha lei E o paredão, nena, direita em xadar Paredão, bom, vermelho Campeão, posto, pressão Paredão, de seus cabos e a piano Paredão, pande da peça E o paredão, do paulista Bora, Renanho, paredão, focaça Paredão, paredão, Shipboard Legenda Adriana Zanotto